Você é o amor Quando se mexe a bundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Quando se mexe a bundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Catinha põe o dedinho, fez com seu rapaz Quando se for um vampiro, você é satisfaz Catinha põe o dedinho, fez com seu rapaz Quando se for um vampiro, você é satisfaz Pra pante amar Bem-vindo, meu amor Aumento que me importa Quando eu achar Pra de novo É o que eu tenho Aumento que me importa É o que eu me quero Uh, 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 uh Uh, uh, uh Eu sou teu amigo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Você é o amor Você é o amor Que eu sempre quis ter pra mim Você é sensuado e despertou Um assunto assim Quando se mexe a bundinha Vai descendo Vai subindo Quando se mexe a bundinha 房-se Se for um vampiro O seu sexo Vai descendo Para de novo É o que eu tenho Quando se for um vampiro Para de novo Ganhar Oh, 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 oh And that heart Oh, oh, oh And it's all so I can hear them again Oh, oh, oh And that heart Oh, oh, oh And that heart Hey Hey, And it's over Hey I, And it's over Tente pra lá, tente pra cá Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar Tente pra lá, tente pra cá Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado com o vampiro Levante a mão! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Já fui!